Vamos falar de festa do Divino Espírito Santo de São José? Começa amanhã, vai até segunda-feira, o evento que mantém viva nessa tradição de uma das mais importantes festividades que iniciou em 1851. Vamos chamar o Paulo Henrique então, ele está ao vivo com as informações. Ô Paulo, o que está programado para esse final de semana aí na festa do Divino, hein? Bom dia! Bom dia, Maria Esther! Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no SCC Meio Dia. Pois é, olha só, a festa do Divino começou no dia 16 de abril, na verdade, viu? Quando a bandeira do Divino começou a circular entre as casas e também as residências aí das pessoas para convidar elas que viessem participar do evento que começa agora em maio então, né? A gente está aqui na Praça Cercílio Luz, em frente à Igreja Matriz, que é onde vai acontecer, no Centro Histórico de São José, onde a festa do Divino vai se dar. Essa etapa então que aconteceu é chamada de Novena do Espírito Santo e que hermesse e foi até o dia 16 de maio, começo dessa semana. A missa do Divino então, ela começa na manhã desse domingo e hoje as bandeiras vão retornar para a igreja onde vai acontecer a tradicional Divina Sopa, que é a abertura aberta aí à comunidade a partir das 8h30 da noite. Mas a festa só começa de fato a partir de amanhã com a missa de abertura e o cortejo da família Imperial. E a gente já está aqui com o Moacir Silva, o Moacir da Silva, que é o coordenador do evento e vai explicar um pouquinho melhor para a gente como que vai acontecer, porque começa então a partir de amanhã a festa do Divino. É isso, Moacir? Bom dia. Sim, bom dia. E a todos que estão nos assistindo aí, um cumprimento. Convidar para estar nessa festa o casal festeiro Francisco e a Luzia, preparado tudo com muito carinho para receber todo o povo da grande Florianópolis. Hoje à noite nós temos uma missa que é a chegada das bandeiras das comunidades. Após essa missa, nós servimos sopa gratuitamente a todos que vêm nos visitar, em simbologia que os dons do Espírito Santo são gratuitos. Amanhã à noite nós teremos a missa às 19h, depois então estão declarados abertos os festejos. Domingo de manhã, 9h30, nós temos a saída de novo do Império e logo depois Santa Missa. E os festejos transcorrem durante o domingo todinho, com tarde de show, roleta, cachorro-quente, batata frita, almoço, toda uma variada gastronomia aqui da região da grande Florianópolis. À noite, amanhã à noite, domingo à noite, eu digo. Nós também continuamos intensamente com toda essa atividade que norteia a festa. E segunda-feira à noite, que é um dia também muito especial da festa, onde nós descobrimos se vai ter novo festeiro e vai ter, com certeza, a festa se encerra na segunda-feira, com toda essa musicalidade, essa arte, essa cultura e uma vasta gastronomia. O povo de São José, o casal festeiro e a nossa paróquia prepararam tudo com muita alegria para bem receber todas as pessoas da grande Florianópolis. Perfeito, Monsi, vai até o dia 22, então até segunda-feira, a festa do Divino de São José. Eu vou pedir para a Oliveira só mostrar um pouquinho aí a prévia do que vai ter, então, na festa. Gastronomia realmente local, a gente já consegue ver ali atrás também o casal festeiro, Francisco e a Luzi, também o Padre Brás, que vai ser responsável aí por toda a questão da festa do Divino. Monsi, dá uma préviazinha, isso daqui é o que o pessoal vai poder consumir durante a festa do Divino, então? Isso é uma pequena amostra do que nós vamos oferecer para o pessoal. Nós temos ainda pinhão, temos quentão, temos a tainha recheada, temos a carne de sol, temos a barraca do pastel, tem um café colonial maravilhoso que esse ano vai funcionar, domingo de manhã também, e durante todo o dia da festa, tem toda a gastronomia que tu podes imaginar. Então, nós fizemos isso aqui como uma pequena representação do que vai ter, mas a gastronomia é muito vasta e eu queria até que o nosso casal festeiro pudesse estar aqui com a gente para demonstrar todo esse esforço que eles têm feito conosco, né? E se empenhado para servir o que há de melhor, tudo produzido aqui, tudo produzido muito artesanalmente, mas com gostinho da nossa gente açoriana. Perfeito. Francisco e a Luzi, então, casal festeiro dessa edição aí, 171 edições da festa do Divino de São José. Qual que é o sentimento de estar participando já dessa festa, como sendo o casal festeiro, então? Olha, eu me sinto muito graficante, porque eu nunca esperava que eu ia chegar onde eu cheguei, entende? Então, eu me sinto muito grato. E foi difícil arrumar tudo, o pessoal que vier aqui vai poder ficar feliz, mas como é que foi a experiência de vocês de estar montando toda essa festa? Não, foi uma experiência, assim, única, né? Todo mundo colaborando, mas está dando tudo certo, com a graça de Deus. E a gente, a nossa família, sempre foi muito do Espírito Santo. Então, acreditamos muito e colocamos tudo na mão dele e está dando tudo certo. Perfeito, então. Parabéns para vocês, uma ótima festa, né? Ótima festa a todo mundo que for vir aqui para o Centro Histórico de São José participar. Eu vou pedir agora só, então, para o padre fazer uma bênção aqui dessa festa que vai acontecer a partir de amanhã. É isso mesmo, né, padre? Isso mesmo. Olha só. É muita espiritualidade, são muitas bênçãos, são muitas graças que nós temos a possibilidade e, com certeza, nós vamos receber de Deus. É a bênção do Espírito Santo. Venha rezar, venha participar conosco e que Deus, desde já, abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí, então. Que esteja amanhã, né? Não é hoje. O pessoal que estiver em casa observando aí, não é hoje, tá? Essa comida aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um bom uso dela, mas isso daqui é só uma prévia que, a partir de amanhã, na Festa do Divino, então, aberta a comunidade, pode chegar aqui no Centro Histórico de São José que vai ter toda essa gastronomia local e também shows. Uma série aí, uma gama de coisas para você aproveitar com a sua família e também com os seus amigos. Eu volto aí para o estúdio para vocês, mas o Moacir já separou um pãozinho aqui do lado aqui para a gente, né, Moacir, que a gente vai levar. Essa gastronomia aqui nós vamos provar para ver se ela já passou no teste. Eu sei que vai passar no teste tranquilamente, mas vamos... fazer um pré-teste aqui na prática com vocês, tá bom, gente? É isso aí, então. Eu vou ficar por aqui, vou fazer já o teste aqui do Moacir, do padre também, mas para quem quiser, hoje, então, tem sopão tradicional aqui na Igreja Matriz de São José, a partir das oito e meia da noite. Maria Esther, Fernando, fica o convite para vocês também. E aí? E aí?